Música Fala aí galera, beleza? Sou Diego Barosa Vou estar demonstrando para vocês a guitarra Stringberg CLG 85 Vamos conferir o captador na posição do braço Música Vamos agora ouvir o captador na posição do meio Música 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 Vamos conferir agora a posição da ponte Música Vamos conferir o som da guitarra agora com o overdrive, posição do braço Música Posição do meio, overdrive Música 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 Vamos conferir agora a posição da ponte Música 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 Agora eu vou alternar alguns leques Em algumas posições dos captadores Música 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 Música